Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Rayo Valecano X Real Valladolid, Campeonato Espanhol, La Liga, 5 de 4 de 2023. O duelo entre Rayo Valecano e Real Valladolid, chega ao fim nesta quinta-feira, 4 de maio, maratona promovida pela La Liga. Foram três rodadas completas distribuídas em 10 datas com jogos diários. O duelo, que aconteceu no estádio Valecas disputar-se em Madrid completa agenda da 33ª jornada da edição 2022-2023 do Campeonato Espanhol, a previsão é que a bola comesse a rolar às 17h00. O Rayo Valecano sofreu um duro golpe na rodada anterior em sua busca por uma vaga na zona de classificação para as competições internacionais do Campeonato Espanhol, contra o Elche, que foi afundado no final do torneio, e deixou apenas a definição matemática esperava. A despromoção para a segunda liga foi goleada por 4-0, num jogo onde a vitória foi encarada como imperativa, para se aproximar do G6. No entanto, por atuarem fora de sua esfera de influência, seu desempenho foi prejudicado pela expulsão de Legione aos 27 minutos. Em desvantagem, sofreram um golo de Tete Morente aos 46 minutos da primeira parte. Nos estágios finais, ele não teve escolha, a não ser buscar uma reação. Isso deixou espaço para contra-ataques. Foi a maneira de construir o roteador. Boi, Fidel e Gumball marcaram os gols do Elche. O Rayo Vallecano caiu para décimo na tabela de classificação da La Liga com 43 pontos. Rayo Vallecano na atual temporada Real Valladolid, não conseguiu marcar na fase intensiva do Campeonato Espanhol no final de abril e início de maio. Perdeu seus dois primeiros jogos em uma sequência de três jogos consecutivos de oito dias. Na primeira delas, empatou em 1 a 2 com o Valencia, no estádio Mestala, em uma luta desesperada pelo rebaixamento para a segunda divisão, a primeira derrota desde a chegada do técnico Paulo Pesolano. O exemplo treinador do Cruzeiro, somou um empate e duas vitórias em seus primeiros compromissos no comando do clube, que é comandado por Ronaldo, que também é dono do Cruzeiro. No domingo, 30 de abril, eles foram derrotados.